E por que Deus nos dá um talento? Porque ele tem um propósito na nossa vida, nesta terra, através de você e através do seu talento. Tanto que nós temos inúmeras pessoas no mundo inteiro onde cada pessoa tem um talento diferente. E aí essas pessoas vão e se posicionam no mercado para servir umas às outras com aquilo que elas têm. E quando você faz aquilo por amor e não por dinheiro, você se dedica muito mais, você se entrega muito mais. Eu costumo dizer que quando você faz por amor, você não dá 100%, você dá 200% de você. E o resultado é sempre extraordinário para você e para quem está recebendo o seu talento. Olha que incrível. E aí eu vejo muitas, muitas, muitas pessoas no mundo, pessoas que eu já conheci, conheço até hoje, pessoas que passam aí pelas nossas consultorias, pelas nossas salas de aula, enfim. Pessoas que já estão numa idade, por exemplo, de 40 anos, 50 anos, e ainda estão perdidas em saber se realmente estão cumprindo um propósito nessa vida ou não. Interessante isso, né? Fala, que propósito? Exatamente esse. Se você tiver a consciência de que você é uma criação de Deus e que Deus te fez com alguns propósitos, e você cumpre esses propósitos, certamente você vai ser uma pessoa sempre cheia. Sempre cheia. Sempre cheia. E você nunca vai ter motivo nenhum para ter nenhum tipo de tristeza ou chateação. porque você sente que você está sendo realmente útil na vida de pessoas. E claro, para você mesmo. Porque não tem coisa melhor do que você se sentir bem, né? Sentir feliz, se sentir amado naquilo que você faz. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. É muito ruim quando a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, o nosso suor, a nossa inteligência, a nossa capacidade com alguma coisa que a gente não gosta, que a gente faz só por dinheiro. Aí sabe o que acontece? Você acaba virando uma pessoa dinheirista. Aquela pessoa que só é... Você vira escravo do dinheiro. Essa é a verdade. Porque você começa a perceber que ganhar dinheiro é bom, né? E com o dinheiro, você consegue comprar o que você quer, o que você tem vontade, você consegue fazer viagens, você consegue comprar aquele carro que você tanto sonhou. Mas lá no fundo do seu coração, você sente que você é uma pessoa ainda vazia, que ainda falta alguma coisa. E é exatamente isso que pode estar faltando na sua vida. O fato de estar dedicando o seu tempo, gastando o seu tempo, porque tem duas coisas diferentes. Uma é você gastar, outra coisa é você investir. Gastar é quando você está realmente assim, queimando cartucho, sem saber, sem ter certeza se você está num caminho certo ou não. E aí o tempo está passando, você está ficando velho, está acumulando riquezas, mas aquilo que é o mais importante na sua vida, nessa vida, é você estar cumprindo um propósito. Você fala, você está falando de religião? Não, pelo contrário. Não estou falando de religião e nem estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar sobre que você e eu, todos nós temos algo especial dentro de cada um, que uma vez que você para para usar a sua inteligência, a sua percepção sobre a criação e que você está aqui para fazer algo muito legal, isso vai ser muito bom para você. Você vai ser muito suprido em todas as coisas, em todos os sentidos, e vai ajudar uma galera que passar pela sua vida. Por exemplo, quantas vezes por aí no mercado a gente é mal atendido? Quantas áreas que tem por aí que a gente é mal atendido? Mal atendido no supermercado, mecânico que te trata mal, é um serviço que você contrata que você acha que era aquilo e não era, é um atendimento de telemarketing, tantas áreas que nós temos por aí que geram uma insatisfação, uma chateação na gente tão grande. Sabe por que isso acontece? Porque certamente a maioria dessas pessoas que estão ocupando esses espaços estão fazendo aquilo só por dinheiro. Você fala, mas é possível eu viver uma vida e trabalhar e ganhar dinheiro só com aquilo que é o meu talento? Claro que é, com certeza. Só que essa é uma questão que você precisa entender sobre isso, que o primeiro ponto é ter o entendimento de que você tem um talento ou vários talentos. Segundo, você vai ter que parar o seu tempo para investir em lapidar esse talento, em trabalhar nele. É aí onde entra o fato de você investir em cursos, um curso presencial, um curso online, investir em consultorias, participar de palestras, se conectar com pessoas que são da área, pessoas que possam te inspirar, olhar para aquelas pessoas que realmente são referência na área, porque isso faz uma diferença tremenda. Quando você caminha com pessoas que são prósperas, que prosperaram naquela área e cresceram, que alcançaram e que hoje brilham para poder inspirar e iluminar outras pessoas, você também vai desejar isso, porque você vai perceber que isso é algo bom, isso é algo que te enche de paz, que te enche de alegria. E através disso, você vai também querer transbordar isso, vai querer transmitir isso para outras pessoas. É como a frequência, uma frequência é exatamente isso, ela vai se ampliando, ela vai alcançando, ela vai se amplificando e vai atingindo várias situações. Da mesma forma, você pode ser sim na vida de outras pessoas, através do seu potencial, você trabalhar com aquilo, você viver daquilo e você ser uma pessoa cheia, tão cheia a ponto que você transborda aquilo na vida de outras pessoas. A questão é que muitas pessoas não querem parar para investir, por alguns motivos. Primeiro, muitos falam que já estão velhos demais, que não dá mais tempo para isso. Será que não dá tempo? Por exemplo, eu já tive várias vezes em sala de aula alunos com mais de 60 anos de idade, por exemplo, fazendo cursos como curso de locução, como curso de dublagem, como áudio profissional. Ontem mesmo, eu estava com um amigo e ele já tem mais de 50 anos e está entrando agora para essa área de áudio, para ser técnico de som de uma igreja e está começando, está aprendendo agora. De repente, você é uma pessoa que se identifica, sei lá, pela área de culinária, você quer ser uma maquiadora, de repente você quer trabalhar com, você gosta muito da área de depilação, você de repente gosta tanto de música que você gostaria não só de dançar, mas você gostaria de ter a sua escola de dança para ensinar outras pessoas a dançarem. Já parou para pensar o tanto que essas coisas podem mudar a vida de outras pessoas? Porque não tem coisa melhor, mais satisfatória do que você fazer realmente o que você gosta. Aí não tem hora, o tempo é... Parece que você não quer nem dormir. Eu, por exemplo, eu gosto tanto da minha área, sou tão apaixonado pelo que eu faço por esse universo do áudio, do vídeo, o universo da música, o universo da fotografia, o universo do marketing digital, o universo das palestras, de compartilhar com as pessoas, dividir com as pessoas o que eu gosto. É isso que eu estou fazendo aqui agora com você. Eu me sinto tão feliz com isso, me sinto tão leve, e eu poderia ficar aqui horas e horas fazendo isso, e mesmo que o meu corpo estivesse cansado, eu ainda teria muito prazer de dar continuidade nisso. Porque eu não estou aqui focado em primeiro plano no financeiro. Estou focado em gerar alguma coisa na sua vida. E eu tenho certeza absoluta que pessoas através dessa live vão entender o que eu estou falando. Tem pessoas que eu nem conheço e que eu nem vou ter contato talvez nunca na vida, porque hoje nós estamos na internet, nesse universo maravilhoso, que através de um YouTube, através de uma câmera, a gente consegue ligar isso aqui e chegar a qualquer lugar do planeta Terra e gerar alguma coisa boa na vida das pessoas. Ou seja, plantar uma semente. É disso que a gente está falando. Então eu estou aqui hoje para poder te motivar a parar para analisar qual o seu talento ou quais são os seus talentos. E o que você tem feito com esses talentos? Você está enterrando esses talentos, eles estão guardados num cofre, são tão preciosos, você entende que eles são tão preciosos que você chegou a guardar ele num cofre. Ou então você enterrou ele. Ele está lá na Terra, guardado. E o tempo está passando, né? Os dias estão passando, a gente vai ficando mais velho e a gente está só acumulando riqueza financeira. Será que essa é a maior riqueza desse mundo? O dinheiro? Ou será que a maior riqueza desse mundo é o fato de você se sentir útil na vida de outra pessoa? Então pare para analisar agora. e eu quero te convidar para um desafio. Anota aí. Se você consegue identificar pelo menos um talento. Um talento. De repente você foi sinalizado por esse talento lá quando você era criança. Ou então, de repente, você identificou esse talento agora, depois de 20, 30 anos. Mas você não tem coragem, você tem aquele medo de dar aquele passo, de realmente investir nisso. Será que isso vai realmente me ajudar? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro o suficiente? Será que eu não vou morrer de fome? Porque hoje, de repente, eu trabalho numa área que me dá muito dinheiro. Mas eu sei que eu faço esse trabalho e ele não gera em mim 100% de satisfação. Eu sei que ele é muito bom porque ele me transmite uma certa segurança. Ele me transmite uma certa estabilidade. E aí eu te pergunto, será que existe estabilidade mesmo na vida? Será que depois dessa pandemia a gente não pode aprender que não existe estabilidade? Que o que existe é você estar focado naquilo que é o seu propósito. Porque uma vez que você está ligado no seu propósito, ninguém pode te parar. Ninguém nesse mundo pode te parar. A não ser você mesmo. Você é a única pessoa no planeta Terra que tem o poder de parar o seu potencial. Olha que sério. Olha que coisa mais séria. Você é a única pessoa capaz de fazer isso. Então, você não precisa se preocupar com concorrência. Você não tem que se preocupar com o que o outro está fazendo. Ou se, de repente, já tem muitas pessoas que já fazem isso. Claro que tem e sempre vai ter. E deve ter mesmo. A diferença está que como você só existe você em mais ninguém. Eu posso ter centenas, milhares de pessoas que fazem o que eu faço. Mas, igual a mim, não vai ter ninguém. Por quê? Porque eu sou bom? Não. É porque existe algo dentro de mim e isso foi dado diretamente por aquele que me criou. Então, é algo especial. É algo especial. É exclusivo. Está aqui dentro do meu coração. Está aqui dentro da minha mente. Está na minha alma. Agora, eu preciso colocar isso eu preciso lapidar isso. Eu preciso trabalhar isso. Aí, é uma coisa que Deus não vai fazer isso para você. O fato de você identificar isso já está acontecendo algo sobrenatural. Que foi hoje a gente chegar aqui nessa live, você apertar esse botão a entrar no YouTube, ouvir tudo isso. Então, agora você já sabe. Você já não está agora mais vivendo pela ignorância. Você teve acesso ao conhecimento. agora cabe a você dar o seu primeiro passo, trabalhar nisso, investir nisso, procurar o primeiro curso da melhor qualidade no planeta e investir porque tem que investir. Não existe nenhuma área nessa vida que você vai fazer alguma coisa com excelência ou alcançar alguma coisa de qualidade ou fazer algo com nobreza se não for investindo. Você fala Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. E até quando você vai continuar sem dinheiro para isso? Ah, mas eu não tenho um emprego bom. E até quando você vai continuar sem um emprego bom? Será que não depende da sua atitude, da sua garra, sabe, da sua iniciativa partir para cima, não ficar preocupado com a avaliação dos outros? Qual a opinião que é mais importante nessa vida a respeito de você? As pessoas ou o próprio criador? Aquele que te fez? Aquele que te construiu? Qual a opinião vale mais? Não tem tantas pessoas hoje no mundo que não se movem, que não saem do lugar porque estão preocupadas, estão sendo controladas por pessoas, por primos, por tias, por líderes religiosos, por pessoas que querem tomar conta da sua vida porque você mesmo não se posiciona. por isso que as pessoas ficam aí botando o dedo na sua vida, porque você mesmo não controla, você mesmo não toma a iniciativa de fazer coisas que é da sua responsabilidade. Você consegue me entender sobre isso? Então é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre talento, sobre o seu potencial, sobre a sua garra. Você tem uma garra, você tem um potencial muito maior do que você imagina. Pode ter certeza disso. Deus não faria você para ser só mais um nessa terra. Não faria mesmo. Você fala, por que eu me sinto tão fraco? Por que eu não tenho iniciativa? Por que eu não tenho coragem? Por que parece que eu não saio do lugar? Está faltando uma coisa e essa é uma coisa que eu estou te entregando agora. Ação. Levante de onde você está e haja. ação. É na ação que as coisas vão acontecendo. Sabe aquela coisa assim, eu queria sentir vontade, queria sentir vontade para ir na academia hoje, mas eu não sinto vontade de ir na academia. Parece que o meu corpo quer ficar em casa, quer ficar sentado, quer assistir televisão, quer tomar sopa, quer ficar no conforto, quer ficar naquela zona confortável, mas exatamente esse conforto da sua cabeça que está te matando. Para isso, você tem que ir contra isso. porque aquilo que você identifica, você sabe que vai ser bom para você e que você vai colher frutos daquilo, você tem que dizer para o seu corpo, quem manda aqui sou eu. É igual o medo. Quantas vezes o medo te impediu de fazer coisas novas, de experimentar coisas novas, de viver novas situações, novas aventuras? E quem manda sobre a sua vida? É o medo ou é você? Então é isso. Dá o primeiro passo, parte para cima, faz acontecer. Plante as suas sementes. Você é a única pessoa que pode plantar as suas sementes. E claro, plante com qualidade, faça com excelência, faça com nobreza, porque você vai colher um fruto com nobreza. E quando a gente tem acesso ao fruto, é tão bom, é tão bom, porque deu tanto trabalho para poder ir lá, escolher aquela terra, preparar aquela terra, adubar, sabe aquela coisa? Aí vem chuva, aí vem vento, aí vem um monte, vem praga, aí você está lutando com aquilo e é difícil para todo mundo. Todas as pessoas enfrentam as mesmas situações quando elas entendem que processos levam tempo, mas que processos geram resultados. Se você não tiver paciência para viver os processos e colher frutos na hora certa, você nunca vai sair do lugar. Você sempre vai ser uma pessoa dinheirista e vai estar queimando o seu combustível em busca de dinheiro. E só o dinheiro na sua vida, lamento dizer, não vai ser o suficiente. Deus tem um propósito na sua vida e você é a única pessoa capaz de cumprir ou não esse propósito. E aí